Olha aí gente, olha aí gente, a balsa aqui, encalhada na beira do rio Xingu. Tá com meia hora aqui o motor forçando, vê se sai, mas dá difícil. Parece cena antiga, mas não é. Mais uma vez, a balsa que faz a travessia Altamira a Gleba Surini encalhou no meio do rio Xingu. Nesse vídeo, um passageiro mostra a dificuldade que o empurrador tem de sair de uma parte onde só tem areia. Veja que ele força o motor do equipamento, enquanto parte da areia vai surgindo nas águas. A Gleba Surini é a maior área rural da região e fica entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio. Todos os dias, agricultores e moradores da localidade atravessam de balsa para ir até a cidade escoar as produções. Mas com a seca do rio, a dificuldade tem sido maior. No último dia 17 deste mês, a mesma situação aconteceu com uma balsa que faz a travessia. A cena registrada por passageiros mostra o momento em que os técnicos manobravam o equipamento na tentativa de abrir caminho para a balsa. Segundo os passageiros, a balsa ficou girando por alguns minutos. Mas apesar da tentativa de sair do lugar e seguir viagem completando a travessia do rio, a balsa continuou encalhada perto das pedras e presa em um banco de areia. A gente não vai ficar enfrentando. E também temos que salientar o seguinte, que se o rio continuar secando como tem secado, que eu estou acompanhando ali, eu faço as marcas ali e o rio vem secando, vem secando. É capaz de chegar um momento que a gente não vai conseguir atravessar. Não pela questão da empresa, é a questão da natureza. E a gente pede um pouco de paciência dos usuários, que a viagem está mais demorada, entendeu? Está mais demorada do que o comum, né? Então a gente está nessa situação aqui com a estiagem, que todo mundo está atravessando aí. Quem anda de barca aí para cima, no rio, você sabe ali na parte do iririgo, o tanto que está seco. A estiagem está complicada. De acordo com o boletim hidrológico divulgado pela Agência Nacional das Águas e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, as sete regiões hidrográficas do Pará estão em situação de estiagem, quatro delas ao nível crítico. Na região hidrográfica do Xingu, onde está Altamira, cinco pontos são monitorados. Altamira, que aparece em alerta de estiagem, comunidades Boa Sorte, Cajueiro, Fazenda do Rio Dourado e Porto de Mois, com estiagem declarada. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi questionada sobre uma possível alternativa para a travessia, mas até o fechamento da matéria não houve resposta para os questionamentos.